Fala aí pessoal, Zé Trovão por Carro, hoje é dia 9 de setembro de 2021 São exatamente, vai dar meio dia Presta bem atenção, não tem filho de pai assustado aqui não E nem moleque aqui não Vocês estão achando que nós estamos brincando nessa merda aqui? Nós não estamos brincando não Nós somos seres humanos, nós somos brasileiros Nós amamos a nossa pátria Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui agora Caminhoneirada, vocês sabem muito bem quem eu sou Cada um de vocês, vocês conhecem a nossa luta Vocês sabem o porquê que nós estamos paralisados Eu vou pedir um favor pra todos vocês Não arrede o pé, nós temos que segurar essa merda aí Nós temos que segurar isso aí Não é assim que funciona o Brasil não Não é assim que funcionam as coisas no Brasil não Nós fomos às ruas proclamar a nossa liberdade A gente precisa de liberdade E o que estão fazendo com a gente? Isso é justo? Isso é justo? PRF atacando os caminhoneiros Vindo pra cima Isso aí é justo? E nós vamos baixar a guarda agora? Não vamos Não vamos Segura aí Segura aí Eu tô pedindo, pelo amor de Deus Não baixe a cabeça Vamos pra cima Cadê o povo brasileiro? Cadê o povo brasileiro? Cadê o povo? Ninguém foi às ruas pra defender o presidente Bolsonaro Nós fomos nas ruas pra defender a nossa bandeira verde e amarelo Nós fomos nas ruas defender a nossa bandeira O nosso presidente a gente respeita ele O nosso presidente a gente respeita Mas presta atenção Nós não vamos cumprir ordem que não venha do presidente da república Não vamos Nós estamos aqui pra lutar por uma bandeira Que é verde, amarelo, azul e branco A nossa pauta é impeachment dos ministros Se vira Eu não sei o que vai ter que acontecer aí não Mas o pau vai continuar atorando Porque nós estamos fazendo tudo democraticamente Dentro da ordem, dentro da justiça Vamos pra cima gente Não desista Povo brasileiro Vamos pra cima das pistas Nós precisamos do apoio de vocês Ou é agora Ou é nunca mais Vamos pra cima das pistas Vamos pra cima das pistas Vamos pra cima das pistas